Os moradores dos bairros Projeto Maris e Mutirão se reuniram em protesto nas imediações da caixa d'água que abastece os bairros para reivindicarem melhorias no abastecimento de água. Durante o protesto, a polícia foi acionada e abordou o líder comunitário Manuel do Mutirão e para a força policial, o manifestante invadiu o patrimônio público. Nós estamos buscando água. O ministério do Público promete. Jamais... O senhor tem por escrito? Tem em casa porque jamais... O promotor mandou o senhor quebrar. Não, jamais nós vamos quebrar o patrimônio público. Nós não falamos em quebrar. Nós estamos comprando, nós queremos água. O senhor vai agora, o senhor vai agora. Prestar aqui na delegacia, o senhor vai ficar. Conta a minha pessoa, o que foi que eu quebrei? Olha lá. O que foi que eu quebrei? Nós não queremos nada não. Ele quiser fazer nada aqui. Aqui não foi quebrado nada. Aqui não foi quebrado nada. Música Em entrevista à nossa reportagem, Manuel do Mutirão disse que fez um protesto para reivindicar os direitos dos moradores dos bairros que estão sendo prejudicados com a falta d'água e salientou que jamais quebrou o patrimônio público. Nós estamos aqui mais uma vez, Afonso, porque não é mais novidade na cidade, nos programas de emissoras de rádio, nós lutar, reivindicar os nossos direitos para que um bocado de senhoras que deixou o que fazer em casa para morrer de fome de cedo para vir clamar por água. Onde a polícia, me deparei com a Daesa, chamando a polícia, até me ameaçando de me prender, de me condenar na delegacia, de abrir um B.O. contra mim. Pode ir, eu não tenho medo, eu estou de lado da população, não quebrei, não estamos aqui quebrando patrimônio público, até porque eu conheço a lei, uma determinação da lei, jamais irei fazer aquilo que vou me prejudicar, mas aqui é um direito nosso, nós estamos na caixa, porque a caixa d'água pertence ao mutirão, pertence à comunidade do Projeto Marins e aqui a gente não vamos sair, a contra não ter uma solução do nosso problema. Agora, no próprio, senhor policial, senhor delegado, agora, a partir do momento que vocês conhecerem, saber, levar o conhecimento do problema que nós estamos passando, por irresponsabilidade da empresa da Daesa, por irresponsabilidade do senhor gestor, que está aqui na caixa d'água, por falta de responsabilidade, porque ele não fica aqui, não tem competência de ficar na caixa, agora, pode me prender, pode me prender, pode me levar para a cadeia. No partir do momento que eu estiver quebrando o patrimônio público, que eu estiver dignindo um patrimônio público, que não é do homem à ousadia, não tem nenhum bandido aqui, não tem nenhum vagabundo, todos que estão aqui, senhoras de bem, cidadão de bem, e eu peço à população de Sousa, aqueles que estiverem ouvindo daqui a pouco, o Cidade Notícias, o site, e que venham buscar, e não vai ficar só nesse movimento, porque amanhã, se não for resolvido, nós vamos para Daesa, vamos campar na sala da senhora Magela, e só vamos sair de lá com a solução do nosso problema. Depois de um acordo entre a polícia e os funcionários do Daesa, os manifestantes deixaram as dependências da caixa d'água.